é essa ai meu chato game over aqui a gente vai tentar fazer algumas coisas né bicho o meu chato é o meu chato isso não há um granulho E aí enfim eu vou pegar E aí eu vou pegar E aí E aí E aí E aí E aí Eu ganhei o Twitch TV Barra Fung, Vitz TV, na hora. Vitz TV Barra Fung! Toma, oi! Toma, oi! Toma, oi! Do an do meu! Twitch TV Barra Fung, jetzt! Se diminuir a qualidade, eu acho que os quadros estão mais estáveis, pelo menos. Tá grande. Tem que te ver, bafo a música. É. Tem que te ver, bafo a música. Te ver te ver, bafo a música. Es Costco. Tá grande. Tem gente que lÉ. Parece que nodig es del interior. L 들� TAO ま... owî Mauriela Conspir婚 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau E pra quem não sabe o que está acontecendo Esse vai ser o último International Pump Festival Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Acho que pega mais só No ambiente silencioso Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pessoal, se a live estiver travando aí Vocês podem falar um pouco, vocês podem falar um pouquinho comigo Eu respondo aqui na hora Mas eu tô meio ocupado porque eu tô comendo Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Ué, trava uma máquina Tchau, tchau Tchau, tchau Calma aí Calma aí E aí galera A gente vai reiniciar a máquina aqui Deu alguma Algum bug Muito louco Aqui na máquina Alguém vai a uma salada Fala Bruno, beleza Vai uma salada aí Eu tô comendo aqui na live, cara Quer ver aqui Tá passando aqui na stream ao vivo É A SMR aqui galera Tá passando aqui na stream Tá passando aqui na stream E aí Bruno, eu quero ver suas streams melhores do Brasil, viu cara Seu computador novo aí, pelo amor de Deus, viu Vou nem comentar nada Vou nem comentar nada Peraí que a qualidade aqui tá ruim Tirar aqui Ah Ah, melhorou Tirei o plásticozinho Ah, pelo menos aqui a internet estabilizou Estão com poucas quedas de frames De quadros, né Acho que eu vou fazer uma live de ASMR aqui Será que dá pra escutar? Gente, pra quem chegou agora Só avisando que A máquina deu um leve bug aqui Ela travou do nada E a gente tá tentando reiniciar aqui as coisas Vamos esperar um pouquinho aí Ai caramba Eu vou falar um Google Onde a gente tá fazendo a minha família Não tem um kelho Ah, eu vou falar um programa Eu vou deixar um kelho É legal Eu vou deixar um kelho A mamãe É legal Eu vou deixar um kelho É legal Aí da minha idade Tem eu e seu a prínima Não é E tem outra Foi legal E o que é? É legal Ou seja, é legal É legal Não, mas aqui é só a tela de comentaristas e tal. Mas vou dar uma ajeitada aqui, calma aí. Na outra tela tá de boa. É porque eu tô comendo. Vou fazer uma live de ASMR aqui com esse microfone, porque esse microfone é bom. Vocês falam aí qualquer coisa se travar alguma coisa. Tem suco. Suco de laranja. Tem como colocar low. Já tá no low. Os detalhes do BGA. Se tiver no high, tá no low. Voltamos em instantes. Pode levar lá. Já voto, galera. Vou auxiliar ali. Bebou água ou suco? Ligou? Eu tô falando aqui com a galera pra beber água. E aí, Denis. E aí, Denis. Vem aqui. Fala aí com a galera aí, ó. É, tá aí. Não sei não. Tem muita gente aí. Tem 10 pessoas. Só fala aqui na frente. E aí, galera. Comenta aí. Olha o Bruno Léo. E aí, mano. Tô aqui jogando PUM. Fazendo os recordes mundiais. Já fiz na Bimera. Vamos lá. Gabi! Você tá presente aqui com a gente, viu, Gabi? Saiba disso. É verdade. Muito presente. A turma tá aqui arregaçando tudo. E aí, o que vocês estão achando no nível do torneio? A gente já sabe que o Inter, né? Que a gente fez uma mescla com o pessoal do Rio Grande do Sul e ficou por aqui, o pódio. E agora a gente tá no pró feminino. As meninas tá dando grau. Dando grau. Pitando aí as meninas. A gente tá fazendo esse amistoso aí, MDM, L4P. Tá jogando a Camila e a Liz e a Nina e a Bru. Lindão, lindão. Tá lindão o torneio. A gente teve um problemazinho aqui na placa de vídeo, mas... Já deu certo. Vamos retomar agora. E o Fongão tá comendo aqui um bandecão. Bebendo água, quer dizer, suco. Água de verdade. Aê, caralho. Já botei gente pra trabalhar, botei o Alexandre pra filmar, botei o Capiroto pra filmar. Porque eu sou velho. Ó a música agora, galera. 1949, single 21. Ah, é? Bora ver no detalhe. Game. Vamos pro game aqui. Broca o nome aí. Cami. Aí bota aqui pra cá. Aí bota save. Já trocou. Aí bota aqui de música. Essa? No primeiro. Bota lá pra cima. Lá pra cima. Aí é número sempre de cima, né? Save. Aí level. Aí tô. Bota aqui. Bora lá. Começou. Tá em caixa baixa porque fui o que editei. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tá em caixa baixa. É isso aí. 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 Ele está abençoado. Ele está abençoado. O que você acha dessa pessoa? Não vai morrer! Ei, por que você não se levanta e dança? Isso! Beleza! Vamos lá em cima! A minha habilidade é diminuída agora... Deu fast! Boa! Estou em perto das duas! Boa! Ah, eu sabia que você poderia fazer isso! Uau, um novo recorde! A próxima stage! A Nina já meteu a camisa do Girls Power. Bora lá! Só isso. Ao contrário, né? Ao contrário. E salva sempre, né? Vamos lá, Nina! Honra o mérito! Lembrando que o Nordeste, com muito fogo, ficou sem a sede. Graças a... A Asi Games que veio pra cá e tá... Tá fazendo a transição aqui, que era a Game Stage. Agora a Asi Games, ela chegou, comprou essa xixis. Tá tendo todo o apoio aqui a galera, tá podendo fazer manutenção no pé, de fazer todo tipo de intervenção. E com isso a gente conseguiu trazer a sede do IPF pra cá e o Nordeste não ficou sem representação. Vamo lá com essa performance aí das meninas! Vamo lá com essa performance aí das meninas! As 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 suas ombro, não vão morrer! Pô, Bru! Deu um bad ali... Mas tá muito tranquilo ainda na performance. A Bru tem jogado, tem treinado, que pena que lá em Recife também tem xixi, mas diferente daqui ela não consegue atualizar, não fica online, nada que não tem leitura de cartão, lamentável, mas faz o que pode, vamos lá. Ó, a Bru mantendo bem, excelente. O que falta? Isso é difícil. É difícil! É difícil jogar. Não quer ir em Recife, não quer ir ao jogo, não quer ir ao jogo, não quer ir ao jogo, não quer ir ao jogo. Não quer ir, mas não quer ir ao jogo. A Bru não promete. É difícil. Outra parte, esse lugar é importante para não fazer, mas tem um jogo mais de tempo, está andando por aqui, sim. É nossa. É a especialidade, mas ou não. É fácil de pervernear, mas temos um jogo aqui. É a強za, é difícil de ficar de correr. Muito boa a performance da Bruna. Será que ela consegue o Face de Pest? Tá por pouco, tá por pouco. É, encoxou no finalzinho. Foi muito boa também. Vai ficar com um score bacana. Vou passar a bola pro Fong aqui agora. Vamos partir aqui nas redes. Na época foi bom. 3-0. E aí 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 Alô, 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 você, alô, Brasil. Tudo bom, galera? Voltei. Tá me hidratando um pouquinho. Fazendo meu almoço. Pelo vista, a live tá com quadros bem estáveis. Eita, eita, Jesus do céu. Demented Double, Double não. Vamos lá trocar aqui os nomes. Só um momento. Poderia botar em modo estúdio, mas eu tô com preguiça. Vamos assim mesmo. Demented Afterglades. Vamos lá, galera. Vamos conferir a performance das meninas. Essa música é uma das boas sondas da máquina, vamos lá galera. Camila aqui já com sua primeira quebra. Ambas com o combo igual agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ainda tem mais uma. Vamos agora para os scores. Felizmente a Camila não conseguiu seu A. Faltou um pouco de resistência ali nos últimos rushs. Mas com esses nichos dá para dar um A. Ambas conseguem fazer o melhor. Inclusive estamos aqui no meio do campeonato. A gente sabe que o campeonato é muito difícil, sai um recorde. E aí, Nina, está pronta? E aí, Nina? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí a gente pode falar uma confissão para você essa música é muito difícil não dá não, já diria o Saka nosso amigo japonês não dá não eu que estou aposentado não posso jogar sei que essa música é extremamente difícil já fazer um ar nessa música para as meninas é uma coisa para se aplaudir então vamos lá é porque tem a Legend também tem a música Legend e tem a Dement é After Legend é porque tem a música do mesmo cara só que o nome dela é Legend é quase igual e aí é Vamos lá. 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 Tentamos, tentamos! Lembrando que o IPF aqui são três sedes aqui no total no Brasil, temos Fortaleza, sede do Nordeste, Porto Alegre na sede do Sul e São Paulo na casa lá dos TBs, um salve para a Gabi aí especial, a gente está usando o cartão dela, um salve especial. Silly! Vou pedir para o Denis vir aqui, calma aí. Tudo bom? Ei Denis! Ei Denis! Ei Denis! Quem é essa pessoa aqui? Caralho, Silly! Joga 10! Monstro, mito, rainha, deusa! Saudade de você bebê! Caralho, ainda bem que eu te vi um dia desse quando eu voltei do Big One. Caralho, você faz tanta falta amiga, eu sei que você está doidinha para estar por aqui. E é isso, eu não vim, estamos por aqui, você também está presente. É nóis! Grande Paleta! É nóis Paleta! Tu, 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 chupa lá corneta! Bora Guto! Porra Guto, está dando sangue aí, levando a galera de Manaus nas costas, meu irmão. Parabéns aí pelo incentivo que você dá ao pessoal e se manter jogando, é isso aí, estamos juntos. Bora, bora que vai começar aqui o masculino, o galera aqui está se aquecendo, só com as musiquinhas light. Daqui a pouco começa ao... Light 22, 20? É, porque é o Hero e o Capiroto, né mano? Dois monstros. É o Hero e o Capiroto, né? Os caras derrubam tudo. As Fenix está todo mundo uniformizado, viu? Não precisa falar nada, todo mundo vem. É isso aí, mano. É a esquerda da Pump. É nóis, os largados. Vou passar pro Fongão aqui, é nóis. Valeu galera. Sili, paleta. Tamo junto. Uou! É isso aí galera, eu vou dar uma saída aqui, vou dar uma alongada. Vou deixar alguém aqui no comentário. e eu já venho. Gostaria muito de jogar, mas infelizmente minha saúde não permite. Tô muito ruim, infelizmente. Mas... Quem sabe ano que vem eu consiga. Grande é Denis! Denis Lima! É nóis! Sentei, sentei. Vou me alongar. Não, alongar. Não, alongar. Não, 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 não. Um, dois, três... Ô! Mano, eu não posso esfiar não, mano. Ah. Não posso esfiar não, vai começar. Vamos lá. Para妙s. Vamos lá. 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 Oi galera, tudo bom? Ó, seguinte, como por enquanto só está no aquecimento do pessoal, eu vou encerrar a stream por mais ou menos 10, 15 minutos. Aí quando voltar o masculino eu vou, eu volto com a stream, então deixa aberta aí a aba da stream e já já eu volto, viu? Vamos lá. Rapidão, é só pra gente, né? Rapidão, é só pra gente tem que fazer na 4G. A gente tem que fazer na 4G, isso é muito ruim. Então é isso aí. Já volto, já volto, né?